Papai Uniforme 4 Whisky em novembro é Charles CQ Papai Uniforme 4 Whisky em novembro é Charles CQ Papai Uniforme 4 Whisky em novembro é Charlie, QSL Papai Uniforme 4 Whisky em novembro é Charlie, Papai Uniforme 4 Whisky em novembro é Charles CQ Papai Uniforme 4 Whisky em novembro é Charles CQ Papai Uniforme 4 Whisky em novembro é Charles CQ Papai Uniforme 5, Quinto Lima Fox, Curitiba, boa tarde Papai Uniforme 4 Whisky em novembro é Charles, Papai Uniforme 5, confirmado QSL Papai Uniforme 4 Whisky em novembro é Charles CQ Papai Uniforme 4 Whisky em novembro é Charles CQ Papai Uniforme 4 beaches em novembro é Charles CQ Papai Uniforme 4 Whisky em novembro é Charles CQ Aplausos